Eu estou aqui com o Robson Coelho, vencedor dessas eleições, agora o novo prefeito de Itajaí. E, Robson, eu queria que você me dissesse o que o povo itajaense pode esperar, então, desse mandato aí, que, claro, começa oficialmente 1º de janeiro de 2025, mas você disse que já vai estar trabalhando nos próximos dias, né? O povo de Itajaí pode esperar muito trabalho, muita dedicação, mas não vamos esperar dia 1º de janeiro para iniciar os nossos trabalhos. A partir da manhã nós já vamos reunir a nossa equipe e começar o nosso planejamento. Estamos agora guardando apenas a definição oficial, os dados oficiais do TRE com relação aos números da nossa campanha, com relação aos vereadores eleitos, para depois a gente começar a planejar o nosso mandato a partir do dia 1º de janeiro. E você esperava que fosse esse o resultado das eleições? Bom, nós estávamos muito confiantes com relação aos resultados, né? A gente via nas ruas o crescimento da nossa campanha. Estou muito feliz, há 4 anos atrás eu estava triste nesse momento, perdi uma eleição para prefeito, e agora há 4 anos depois, muito feliz com o resultado. Então vamos comemorar com o nosso povo lá na Beira-Ríboa agora.